Gente, tô aqui plena pra tentar colocar a lente. Vamos lá começar. Desculpa a cara aqui, ó, mas eu dei uma lavada no rosto, na mão, porque eu vi que tem que lavar bem o rosto, bem a mão, e tem que enxugar com papel, esse papel aqui, papel toalha. Eu sei depois de começar, sério, não sei. Eu comprei também esse negócio aqui, ó, que é pra lavar a mão e lavar a lente. Eu já comprei tudo, só falta eu tentar colocar. Já vi que tem que colocar assim ou assim, eu não sei, mas vamos lá. Eu comprei essa aqui, peraí, nessa necessaire, que é essa marca daqui, que é... Essa marca aqui, que, ó, é a cor dela, é a cor dela é ocre. E eu vou tentar colocar agora. Vou lavar de novo minha mão. Vocês ficam aí comigo, porque eu vou tentar colocar aqui, ó, tentar colocar aqui no espelho. Que é o lado que eu mais enxergo. Peraí. Tá, esse aqui tem que pegar nesse dedo aqui e botar aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Não consigo. Meu Deus, não dá. Parece que quando encosta no auxídeos, a gente pisca muito. Não consigo, não consigo, não consigo. Vou chorar. Gente, me dei dicas. Me dei dicas como colocar ela sem rasgar. Tipo, de uma forma mais rápida, que não fica encostando aqui. Não sei. Ai. Ai. Ai, ai. Entrou alguma coisa no meu olho. Eu acho que foi o líquido. Ai. Vou tentar de novo. No contigo. Não dou conta. Não consegui. Respira fundo, respira fundo. Eu vi que ele colocava o dedo aqui, ó. E puxava e colocava. Foi quase, foi quase, foi quase. Mas eu tô ficando cega, eu acho. Aspeto. Peraí, 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 peraí. Ai, meu Deus, não é assim, não é assim. Mas tem o alívio. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, consegui colocar, mas acho que eu tô cega. Peraí. Consegui, 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 consegui. Só um lado também. Lado. Parece que eu não tô enxergando. Eu acho que, sei lá, parece que eu não tô enxergando mais. Eu vou tentar colocar aqui o outro lado. É muito estranho. Muito estranho. Vou colocar o outro lado, vou tentar colocar o outro lado. Vou tentar colocar o outro lado. Peraí. Depois que caiu o outro lado, parece que não entra mais nada. Tô chorando muito. Pra quem não sabe, ela é de grau, tá, gente? Ela tem uma corzinha bem clarinha, porque é de grau. Tô triste, tô muito triste. Não consigo. Não dá. Um eu coloquei, o outro eu não coloquei, o outro eu não dou conta. Acho que vou ficar com um latinho e o outro lado não. Só pode. Consegui. Consegui, consegui, consegui. Peraí, mas não tô enxergando. Peraí. É muito estranho. Peraí. Senhor Jesus, agora. Peraí. Peraí. Não sei, é muito estranho. Não sei. Peraí. Peraí, que eu tô enxergando vocês. Gente, olha aqui. Coloquei a lente. Só que... Tá incomodando ainda um pouquinho, mas eu não sei porquê. Mas enfim. Ó. Coloquei. É estranho, é muito estranho. Colocar, eu coloquei, amiga. Agora, pra tirar, esse é o problema. Ó. É bem simplesinha, não tem muita... A cor dela é bem... Acho que é tipo uma cor de merda, sei lá. E é isso. Eu só queria mostrar pra vocês como eu tentei colocar a minha lente. Demorei quase duas horas, mas consegui. Vou demorar mais cinco pra retirar. Quando eu tirar, vou mostrar pra vocês. Mas ó, mas qualquer coisa me dão dica aqui embaixo. O modo mais fácil de colocar, o modo mais fácil de tirar. Pra você que usa, tá? Porque eu nunca usei. E é isso, amiga. Estou plena. Agora eu vou gravar o vídeo pro Instagram. E daqui a pouco volto aqui com vocês.